O Marreco recebeu dois vizinhos no Arrudão pelo Campeonato Paranaense. O time da casa abriu o placar com o Canabarro. Depois, Sinuê marcou o segundo e o terceiro gol do Marreco. Fabiano Assade, o quarto. Ainda na primeira etapa, Jorge Alex descontou para os visitantes. No segundo tempo, em uma cobrança de pênalti, Sinuê marcou o quinto. Depois, Pedro Rei fez um gol contra e Anderson Negão descontou para os dois vizinhos. Final, Marreco 5, dois vizinhos 3.